Música A equipe TV Princesa do Vale News veio até aqui a Praça José Abomônio na cidade de Limoeiro do Norte na divisa de dois grandes bairros o bairro João XXIII e o bairro José Simões mais conhecido como o bairro das Populares e nós vamos falar aqui com o seu Ednísio ele é morador aqui do bairro há muito tempo e ele vai explicar aqui pra gente sobre um projeto segundo ele tem um projeto para requalificação aqui dessa praça senhor Ednísio, tudo bem? eu queria que o senhor falasse aqui pra gente a respeito desse projeto que o senhor também já ouviu falar, não é assim? ouvi, sim o prefeito veio aqui com os engenheiros e ele mostrou onde ia fazer o bairro nessa lateral aqui pra servir de escoamento e a reforma dessa praça é aquele projeto é um brinquedo parque inclusive já saiu em outras cidades já saiu e daqui eu não sei porquê mas segundo pessoas da prefeitura dizem que o dinheiro está alocado e eu acho que vai sair não sei quando, mas vai segundo eles então senhor Ednísio a maior reivindicação aqui de vocês é porque essa praça já há muitos anos foi iniciada nas administrações passadas e passou o prefeito já e até agora nada mudou então temos aí a expectativa de que isso mude não é assim? sim, sim, com certeza e eu até o presente momento estou acreditando no prefeito porque ele, segundo até onde eu conheço quando ele desfaz estou aguardando isso nós vamos agora falar com mais um morador aqui do bairro professor Solon a respeito de um possível projeto de revitalização aqui da Praça das Populares Solon, tudo bem? qual é a sua reivindicação? qual é o seu ponto de vista a respeito aqui dessa Praça das Populares? bom, eu sou morador aqui há mais de dois anos e espero que o prefeito cumpra aquela promessa feita em campanha e outras promessas que o sacratado vieram por aqui e nos disseram que que vinham terminar a praça que está abandonada nós estamos aqui apenas sendo palco de pessoas fumando maconha e não pode nem sentar porque não tem banco os bancaeiros roubaram e quebraram os pedaços a fonte d'água aqui também não funciona e a gente sente muito com essa falta de desprezo do prefeito para a Praça das Populares Antônio Felício ele também quer levar a sua mensagem a sua reivindicação pois ele faz culpa caminha aqui todos os dias nessa praça e sente também de perto o abandono que já vem aí se arrastando há muitos anos então Antônio leve sua mensagem também faça a sua reivindicação tudo bem eu queria que você se expressasse aí da maneira que você achar melhor bom, a gente deseja que o depúblico olhasse aqui para a praça porque a parte que a gente caminha tem canto que já arrancaram as pedras tem aquele que já está na areia e eu acho que se você pegar o bolo e partir em quatro pedaços você só dá quatro pessoas se você pegar o bolo e dividir em dez você divide com dez pessoas então aqui eu acho que para a praça das Populares devia sobrar uma quantiazinha que não fosse tão grande o que desse para fazer pelo menos a reforma onde a gente passeia todo dia toda tarde a gente caminha aqui e a gente gostaria que o prefeito eu acho que ele tem boa vontade eu acho que ele tem condição acho que o deputado tem condições porque a prefeitura tem dinheiro a gente sabe que entra dinheiro na prefeitura o gasto é grande mas para a gente atrasse eu acho que dava para fazer alguma coisa por aqui e agora nós estamos aqui com outro morador também aqui do bairro morado há muitos anos o Helder mais conhecido como Barata é o Baratinha ele é microempreendedor muito trabalho aqui com churrasquinho com as caipirinhas aqui na praça José Apolônio nas Populares Baratinha eu queria que você fizesse também a sua reivindicação aqui porque essa praça há muitos anos está abandonada a gente vê aí muitas praças sendo retocadas então é um pedido de vocês também por essa praça, não é isso? essa praça aqui está na realidade abandonada essa praça aqui veio um projeto para ter a Ponta Luminosa não tem essa Ponta Luminosa o motor da Ponta Luminosa indiretamente eu soube que foi transferido lá para a entrada de moeira onde a Ponta Luminosa está funcionando não estou falando de administração atual nem passada nem nada não eu simplesmente estou dizendo a realidade que existe as pessoas essas pessoas essas pessoas que entram batalhando para vencer e ganhar a prefeitura entram e às vezes deixa o povo a desejar isso aqui eu falo com a maior franqueza sem medo sem medo aqui quem está falando é o barato agora eu já vi por três vezes aqui o doutor Zé Maria Lucena aqui já mistureando aqui a praça e já estou por sinal sabendo que vai abrir um beco que por sinal é o certo porque essa praça parece que foi mal projetada porque na realidade na praça tem uma pizzaria e para a pessoa ir lá para a pizzaria tem que subir na praça e se o demult não tem nem condições de multar porque diz que andando na praça é dois mil três mil reais a multa isso é o que eu escuto falar tá entendendo agora tem que subir na praça porque não tem o beco diante da da pizzaria da mulher tá entendendo e ele está projetando isso aí eu gostei muito e eu até quero pedir um apoio que eu vendo uns espetinhos aqui eu sei que não pode ter mais é barraca fixa e tudo mas eu peço até de imediato aqui ao vivo que doutor Zé Maria me ajude porque eu quero trabalhar eu quero trabalhar e quero que essa praça fique uma princesa que o senhor não perde não só ganha viu obrigado pronto reivindicação aí de mais um morador aqui o barato filho do nosso aldoso Cazuza em Limoeiro do Norte né a princesa do Valenil fazendo esse trabalho aí em prol da comunidade da sociedade e da família tá aqui a ponte luminosa essa é a praça abandonada já há muito tempo né e os moradores estão pedindo aqui encarecidamente pela requalificação dessa praça e nós saindo daqui nós vamos na secretaria de obras de Limoeiro do Norte também vamos conversar com o lado de lá vamos conversar vamos tentar conversar com o secretário de obras ou alguém ligado à prefeitura que possa nos dar essa resposta então vamos lá nós já estamos aqui na secretaria municipal de obras de Limoeiro do Norte nós viemos aqui fomos recebidos pelo secretário de obra Valdo Lemos né mas segundo ele o prefeito não tem nada de concreto ainda para revitalização dessa praça e nós viemos aqui a pedido de vocês moradores do bairro José Simões mais conhecidos como populares né viemos atrás aqui de respostas sobre a reforma daquela praça a praça está abandonada o povo pede uma resposta né o povo quer saber porque até agora essa praça não houve ainda nenhuma reforma nenhuma revitalização e segundo os próprios moradores foi promessa de campanha né então estamos aqui cobrando em nome da população a TV Princesa do Vale News ouvindo os dois lados da moeda ouvimos a população né reivindicando a praça e ouvimos também aqui o secretário e o prefeito municipal então tá aí vamos aguardar aí que se desenrole né essa praça que essa praça consiga uma reforma a praça hoje está abandonada e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.